Esse é o Acapso e nós vamos falar agora do caso do Monarque, um caso bastante complicado porque realmente parece que a situação é pior do que a gente imaginou, ou não. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Babu, Raimars vai te pegar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma das pessoas que se levantou contra essa censura absurda ao Monarque foi o Glenn Greenwald, né? O Glenn Greenwald é um jornalista de direitos humanos, ele é focado nessa área, então ele sabe o absurdo que é esse tipo de censura. A esquerda está toda feliz, achando que, nossa, olha só, estamos calando a direita e coisa e tal, esse pessoal não está percebendo o problema que eles estão se metendo, né? Porque estão baixando a cabeça para o sistema, baixando a cabeça para o sistema, meu amigo, você sabe como é que é isso. Hoje é o Monarque, amanhã vai ser você, amanhã você, amanhã pode ser qualquer um, né? Bom, a gente teve algumas notícias ruins, né? O Monarque ontem fez mais uma entrevista dele lá no programa dele e falou que, olha só, o Xandão decidiu me multar em 300 mil, não sei o que lá. E, inclusive, a galera achou que eu tinha sido muito inteligente, tirado minha grana toda de lá, porque no Bradesco não tinha dinheiro nenhum. E realmente não tinha no Bradesco, mas tinha no Nubank, né? E tiraram o dinheiro da conta dele no Nubank. E aí, eu não sei se o Monarque está sendo burro ou se ele está sendo muito esperto, na verdade, porque o Monarque tem grana, né? O Monarque tem um programa de sucesso há muito tempo, né? Desde a época do Flow Podcast, ele tinha um programa de muito sucesso. Ele pode ter um patrimônio considerável, eu não sei qual é o patrimônio do Monarque, mas ele pode ter uma coisa considerável, né? E, eventualmente, isso é, inclusive, uma coisa indicada, né? Você deixar alguma coisa para o governo pegar, né? Não deixar nada pode ser pior do ponto de vista jurídico. Deixa um cara minguar ali. Sabe a grana do ladrão? Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo, quando sai à noite aqui, tem que sair com a grana do ladrão, né? Porque se tu não der dinheiro para o ladrão, o ladrão pode achar que você está querendo sacanear ele, pode te machucar, pode te dar um tiro. Então, tu leva a graninha do ladrão ali, porque o cara te parou no meio da noite, você dá lá o cinquentão lá para o ladrão, pronto, resolvido o problema, né? Pode ser que o Monarque tenha feito isso, deixou um dinheirinho ali no Nubank, né? Pagou a multa lá, coisa e tal, tirou o dinheiro todo e pronto. E o resto está tudo em Bitcoin, escondido. Pode ser que seja isso, a gente não sabe. O pessoal está achando que ele está sendo otário nessa história, pode estar sendo mais esperto ainda que todo mundo. Deixou o principal protegido e deixou um troquinho ali na conta do Nubank, coisa e tal. Mas não sei, né? O que ele está dizendo aqui, justamente, é que os caras foram lá e tiraram, né? E o grande problema que ele está tendo é que ele está sendo acusado de desobediência. E a ordem, desobedecer o quê? Desobedecer na ordem que tinha dele não fazer mais vídeo. Só que ele não fazer mais vídeo, ele vive de fazer vídeo. Isso é a profissão dele é fazer vídeo, né? E, aliás, isso é uma coisa que eu já coloquei aqui, que é um absurdo esse tipo de coisa, porque a própria justiça brasileira tem um monte de jurisprudência de que você não pode tirar o direito alimentar da pessoa. A pessoa tem o direito de viver, de subsistir, né? É o legítimo direito, a dignidade da vida humana. Você tem que ter o direito de, pelo menos, trabalhar para se sustentar. E tem uma série de decisões aqui, em todas as instâncias da justiça, justamente reconhecendo esse tipo de coisa. Você não pode bloquear, por exemplo, 100% do salário da pessoa. Aliás, durante muito tempo, você não podia bloquear nada do salário da pessoa, justamente porque entendia-se que salário é alimento, ou seja, a pessoa é a dignidade da pessoa. Ela não pode perder o rendimento dela. Se ela tem algum dinheiro guardado, se ela tem alguma poupança, algum investimento, algum dinheiro parado, isso pode ser tomado. Mas aquele dinheiro que ela ganha, que ela recebe de trabalho, de salário, coisa e tal, não poderia, até bem pouco tempo atrás, não podia ser bloqueado para pagar dívida, ou para pagar multa, ou para pagar o que for. Hoje em dia já mudaram o entendimento, mas mesmo hoje, o entendimento é que você não pode bloquear todo o salário da pessoa. Você pode bloquear uma parte para garantir que a pessoa continue tendo meios de subsistência. Em última análise, o que o Alexandre de Moraes tem feito, e não é só no caso do Monarque, isso aconteceu também quando ele desmonetizou, namarra uma série de canais da direita nos anos passados, o que ele está fazendo é justamente tirar o direito da pessoa a se alimentar. Olha só, você pode gostar de youtuber, você pode não gostar de youtuber, mas a verdade é a seguinte, seu emprego, você trabalha e vive disso, né? Então é um emprego como outro qualquer, é um negócio como outro qualquer. O Alexandre de Moraes está vindo e está simplesmente proibindo você de trabalhar, proibindo você de fazer alguma coisa. Repara o nível da censura. Olha só, nem na época dos militares a censura era desse jeito. Na época dos militares a censura era por tema. Eles falavam, você não pode falar sobre esse tema aqui, e não podia. Realmente, eu acho um absurdo isso, não deveria existir isso. As pessoas deviam ser livres pra falar qualquer coisa que quisessem. Mas na época dos militares era assim, tinha censura, você só podia falar sobre coisas permitidas pelo governo. Que estivesse fora daqueles assuntos permitidos, você não podia falar. Mas em momento algum, os militares viraram pra um jornalista e falaram, você não pode falar nada, você tem que ficar quieto agora, não pode mais trabalhar. Por quê? Porque isso fere o direito à subsistência, o direito à dignidade humana. A pessoa tem o direito de trabalhar, de fazer o que ela sabe fazer e ganhar o ganha-pão dela. Então, é um absurdo. O Alexandre de Moraes já tinha feito isso com vários youtubers bolsonaristas na época da eleição, e agora fez com o Monark, ele proibiu o Monark de fazer vídeo. E o pior, tanto no caso dos youtubers bolsonaristas quanto no caso do Monark, qual que é a acusação contra eles? Não tem, porque a Constituição brasileira proíbe a censura, né? E não existe lei de fake news no Brasil. Eles estão querendo até aprovar agora. Pode ser que a gente tenha, a partir de agora, uma lei de fake news que gere problemas aí, coisa e tal, mas a verdade é que agora nós não temos leis de fake news nesse momento. Então você tá acusando o Monark de quê? O que que tá esse processo todo? E, de novo, não é só o Monark, já teve um monte de gente, um monte de bloggers ou youtubers ou jornalistas, como você preferir, bolsonaristas, que já sofreram esse tipo de coisa, né? Então, ele foi proibido de trabalhar e no que ele resolveu peitar essa decisão, porque justamente ele tem o direito de se sustentar, né? Acabou tomando essa multa por desobediência. Como eu falei no vídeo passado, o problema aqui tá muito claro, né? O Alexandre de Moraes não gostou do Alain dos Santos. O Alain dos Santos alugou um triplex do Guarujá na cabeça do Alexandre de Moraes, então, quando o Monark chamou o Alain dos Santos, foi isso que desencadeou a coisa toda. Mas não justifica, né? A justiça deveria ser baseada em fatos, não baseada em intrigas pessoais, em, ah, eu não gosto de você, você não gosta de mim e não sei o que lá, ainda mais em juízes da Suprema Corte, né? Enfim, então o que ele disse aqui é que ele tá desobedecendo e coisa e tal, que ele não pode produzir vídeo. E aí, infelizmente, outra coisa, uma notícia muito triste é que ele falou que o Rumble suspendeu o contrato dele, né? Quando o Monark foi cancelado lá do Flow Podcast, eu não sei se vocês lembram, eu fui chamado lá algumas semanas antes, poucos dias antes do acontecido, acho que foi uma semana antes do acontecido, né? E eu conversei com ele e uma das coisas que a gente conversou lá foi justamente essas redes alternativas, né? Essas coisas alternativas. E, lógico, eu não sei, não sei se fui eu, mas eu, uma das dicas que eu dei pra eles era justamente isso, o Rumble, o Odyssey, naquela época eu já tinha o meu canal no Rumble, eu já publicava no Rumble seguidamente, né? E continuo publicando, aliás, esses vídeos todos aqui do Uncapsul vão lá pro Rumble e também tem um canal meu exclusivo lá no Rumble, que eu só falo lá, o Opinion Free Market, né? Enfim, então, depois que ele saiu lá do Flow, ele acabou fechando esse contrato com o Rumble e foi uma coisa muito boa, porque pro Rumble eles tinham interesse em crescer aqui no Brasil e realmente cresceram muito com a ida do Monark pra lá, muita gente ficou conhecendo o vídeo, conhecendo a plataforma, né? Enfim, só que parece que eles tinham um contrato, parece que o Rumble pagava alguma coisa pra eles. Eles me pagam também, tá? Mas é requinha, muito menos que o YouTube, né? Ele tem a monetização, então a mesma história do YouTube, passam os anúncios lá no Rumble e, dependendo de quanto você tem de visualização no seu vídeo, você recebe um caraminguá lá no final do mês, né? Mas como as visualizações lá são muito menores que no YouTube, no final das contas você tem um recebido lá no Rumble menor do que no YouTube. Só que o Rumble fez algum acordo com o Monark e realmente foi muito bom pro Rumble, né? Porque cresceu muito aqui no Brasil. Só que parece que o pessoal tá com medo da questão jurídica, né? Porque daqui a pouco o Alexandre de Moraes bloqueia o Rumble no Brasil, e isso é uma coisa que pode acontecer. Se a gente tá vendo a coisa caminhar pra isso, né? Então, realmente, é muito triste isso daí. E a situação do Monark é complicada. Ele tem a equipe dele toda lá, ele paga uma turma lá pra fazer os vídeos, pra editar e coisa tal, fazer a coisa toda. Realmente é complicado isso daí, né? Enfim, uma injustiça enorme. Acho que isso vai contra a própria jurisprudência da justiça. Vai contra com o princípio da legalidade, cara. Você não pode prender alguém ou proibir alguém sem ter uma lei, sem ter um artigo, sem ter um crime específico que ele esteja cometendo, né? Com relação a fugir do Brasil, o próprio Monark já tinha falado sobre isso, e inclusive consta na decisão do Alexandre de Moraes, tem lá a descrição do trecho que o Monark falou aqui, ó. Eu não quero fugir do país. Eu quero lutar aqui e provar que dá pra vencer. Na primeira oportunidadezinha, Xandão dá o seu piti autoritário lá, e eu tenho que pôr meu rabo entre as pernas e sair correndo pros Estados Unidos? Que porra é essa? Já estamos aceitando que ele é o Senhor Todo-Poderoso, Deus das instituições, capaz de ignorar a Constituição, e a mim, cidadão comum, não resta mais nenhuma esperança a não ser fugir? Eu acho que o Monark tá começando a entender o que é o Estado, né? Porque o Estado é isso mesmo, meu amigo. No dia que o Estado se vira contra você, é isso daí mesmo. O que te resta é fugir, e fugir rápido. Estou gastando uma grana com advogados pra poder falar o que eu quiser, pensar o que eu quiser sobre o processo eleitoral, sobre a conduta do TSE nas eleições, e o próprio Alexandre de Moraes. Ele não é acima das críticas. Isso é uma coisa que eu falo desde o início. Eu falo o tempo todo. O pessoal tá dizendo que é ato antidemocrático criticar os ministros do TSE. Onde? A democracia pressupõe que qualquer parte do governo pode ser criticada. Qualquer funcionário do governo pode ser criticado. Se o Alexandre de Moraes não aguenta esse tipo de crítica, acha que é muito forte pra ele, que o pessoal tá criticando ele demais, cara, pede o boné, bicho. Vai viver de advocacia. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes, advogado, vai ganhar até mais do que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Ele só não tem o poder. Mas ganhar dinheiro vai ganhar até mais lá, cara. E acaba com essas críticas. Porque ele não sendo funcionário público, ele não tem por que criticar ele. O que o pessoal tá criticando muito o STF, tá criticando muito todos os ministros do STF, é justamente porque esses ministros resolveram fazer política, né? Descaradamente contra a vontade do povo brasileiro. O mínimo que o povo vai fazer é criticar eles, pô. Isso vale pra qualquer político, pra qualquer funcionário público. Tu não aguenta o calor, meu amigo? Pede o boné, cara. Vai trabalhar na iniciativa privada. Arruma um emprego, mas vai plantar batata, plantar laranja, sei lá. Alguma coisa que tu possa fazer aí, calmazinha no seu canto aí, sem ser criticado, né? Ele não é nosso imperador. E mesmo se fosse imperador, também podia criticar. E eu não vou agir como se ele fosse. Muito pelo contrário, eu vou peitar esta porra. Se eu for fugir, é só na última, última, última escolha, quando o Brasil já acabou. Enfim, pois é. Eu acho bastante interessante o que o Monarco falou aqui. Concordo com ele. Mas esse tipo de briga, cara, ele tinha que estar mais preparado pra isso. Porque esse tipo de briga não tem jeito. No momento que o Estado se volta contra você, meu amigo, a única alternativa é que você tem a fugir. Não tem outra alternativa. Pergunta pro pessoal da Coreia do Norte, pergunta pro pessoal da China, pergunta pro pessoal de Cuba. Não tem jeito, cara. Enfim, o Glenn Greenwald, como a gente falou, ele tem feito essa crítica justamente a esse tipo de censura, no caso do Alexandre de Moraes, o que ele tá colocando é realmente um absurdo. É o fato da escalada autoritária. Se antes da eleição o Alexandre de Moraes tinha, talvez, pelo menos, a desculpa de dizer que ele tava, entre aspas, salvando a democracia, o fato é, o candidato dele ganhou a eleição, impulsou, já tá governando. Ele tá salvando o que agora? Qual é a desculpa que ele tá dando? Porque eu já falei, antes mesmo da eleição, eu já achava um absurdo essa ideia de que, ah, não, vamos desrespeitar o Estado Democrático de Direito pra salvar a democracia. Pô, peraí, se você tá desrespeitando a democracia pra salvar a democracia, você tá salvando o quê? Não tá salvando nada, você já desrespeitou a democracia, já acabou com ela, tá salvando o quê no final das contas? Então, antes eu já achava um absurdo. Mas, pelo menos, antes da eleição ele poderia falar isso, né? Não, porque existe uma conspiração de malucos que querem fazer golpe, não sei o que lá, então a gente tem que sair do devido processo legal pra proteger as eleições. E agora? Ele tá perseguindo o Monarque por quê? A troco de quê? Qual a eleição que tá em risco? O que que tá em risco aqui? Não, não é nada disso, é puro autoritarismo. Xandão subiu na cabeça dele o verme do autoritarismo, o sangue do autoritarismo, ele acha um absurdo criticar o que ele tá fazendo, ele acha que ninguém pode pensar diferente do que ele pensa, ele acha que se alguém conversar com o Orlando Santos, meu amigo, ó, paredão na pessoa. Infelizmente, é isso daí, né? Eu espero que o Monarque tenha sido o esperto nesse caso, ou seja, justamente tenha protegido a maior parte do patrimônio dele e tenha um plano B. É importante ter um plano B, né? Eu também não pretendo sair do Brasil, não, mas do jeito que a coisa tá caminhando aqui, meu amigo, acho que todo mundo tinha que ter um plano B. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.